Hoje encerra os trabalhos de investigação relacionados a esse caso, especialmente na identificação de todos os envolvidos e do maior que havia emprestado, alugado ou vendido essa arma. Então inicialmente nós conseguimos individualizar os dois menores que cometeram ação, um deles está preso, já está internado e o outro está foragido mais com um mandato de internação em aberto e hoje nós conseguimos efetuar uma prisão temporária do indivíduo que havia vendido ou emprestado essa arma para o cometimento do crime. Conseguimos fazer a apreensão da arma, a apreensão da arma do crime e conseguimos apurar todas as circunstâncias desse delito que tinha chocado bastante o pessoal. O nome dele é Adriano e ele supostamente teria vendido essa arma para um dos menores, ainda em que pese o menor afirme que ele apenas emprestou essa arma. Então essas circunstâncias elas serão apuradas agora nessa reta final para poder concluir esse procedimento com relação ao maior. O procedimento do menor que encontra-se internado foi remetido hoje para a vara da infância e vai haver essa representação aí para correr esse procedimento contra ele. Qual a idade desses menores e de que ponto da cidade, de que idade, de que bairro são? Os menores eles são do bairro Jardim Sul, tem um de 16 e um de 17 anos. E pelo que se viu no vídeo, esses menores eram profissionais na arte de arrombar casas, com muita facilidade retiraram dos trilhos o portão e adentraram na casa. Sim, de fato até esse modo desoperante foi um dos fatores que levou aqui os investigadores a suspeitarem desse primeiro menor, que é um modo bem característico de, como você mesmo mencionou, de descarrelhar o portão, tirar dos trilhos e abrir. Então já são dois menores que vêm com passagens aqui por furto, por roubo e por tráfego. Quer dizer, já eram bem conhecidos aí por arrombarem residências? Sim, já são característicos aí por esse tipo de ação. E no dia do crime, parece que eles chegaram a filmar as vítimas, para tentar expor essas vítimas duas. Eu gostaria de saber mais detalhes, maiores detalhes de como foi o dia do crime. Certo. No dia do crime, o que nós apuramos ainda e tivemos a possibilidade de conversar foi com o menor, um dos autores que encontra-se apreendido. Ele não nos relatou especificamente o que foi feito, mas por alto. Não tivemos a oportunidade ainda de conversar com a vítima, essa que sobreviveu, que ela ainda se encontra internada e com tratamento. E são detalhes ainda que não serão trazidos para a investigação num primeiro momento. em que, pese já haver grande divulgação a respeito desses supostos vítimas que teriam sido feitos. O celular de uma das vítimas que foi subtraído na ocasião, ele ainda não foi encontrado. Então, nós não tivemos essa materialidade quanto a circunstância do crime. Então, é uma coisa que eu não posso, nós não podemos aqui afirmar. Agora, é o segundo latrocínio do ano, mas antes tivemos um, outro comerciante conhecido como Tinti, da joalheria. No caso dele, já foi esclarecido também? Parece que uma pessoa, uma ou duas pessoas foram presas, o terceiro já foi preso? Com relação a esse outro latrocínio, a terceira pessoa, se eu não me engano, ainda não foi presa ainda. Foi somente individualizado. Mas já encontra com as investigações bem adiantadas e o caso já está próximo da conclusão.